E aí, tudo bem? Ó, assiste o vídeo até o final, que é uma mensagem diferente, o vídeo ficou super bacana, massa demais, tenho certeza que você vai gostar e deixa seu comentário no final, beleza? Assiste aí! Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS nos nossos projetos e eu acho que é um bom momento pra falar sobre isso, né? Pra falar, inclusive, sobre isso, eu vou citar um pouco da estabilidade que as pessoas acreditavam ter nos seus empregos e que hoje em dia a gente tá vendo que o trabalho mais estável que possa existir ou o trabalho mais seguro que existia deve ter estremecido pelo menos um pouco nessa fase ruim que nós estamos passando e que se Deus quiser tudo vai passar. E é isso que eu vim falar nesse vídeo, que é pra você acreditar nos seus projetos, talvez seja a melhor hora pra você colocar, caso você tenha uma habilidade, caso você tenha uma vontade, um dom, alguma coisa que você sempre sentiu uma inquietude em colocar em prática, né? Profissionalmente falando, talvez seja a melhor hora pra você fazer isso, pra você planejar, pra você estudar, pra você buscar mais referências e plantar o que eu chamo de sementinha do bem. Ou seja, mesmo em épocas difíceis, e eu não tô aqui falando que tá mais fácil pra um, mais difícil pra outro, eu sei que tá difícil pra todo mundo, eu consigo imaginar isso, mas mesmo assim talvez seja uma chance legal pra você plantar uma sementinha do bem profissionalmente falando. Ou seja, ir buscar mais conhecimento, planejar melhor e colocar já em prática o que você sempre sonhou, o que você sempre quis. Esse vídeo, ele foi, né, tá sendo veiculado no canal da Fê, no nosso canal, o Fê que faz, e ele provavelmente vai chegar em muita gente que trabalha na cozinha, né? Mas ele basicamente serve pra qualquer pessoa, você que tem uma habilidade no artesanato, por exemplo, você que tem outras habilidades aí, que eu não vou ficar citando todas aqui, talvez seja a melhor hora pra você plantar a sementinha do bem. Ou seja, buscar conhecimento, executar, errar, agora que você tem teoricamente mais tempo pra... pra... pra corrigir, né? E aí voltar um pouco mais forte nesse pós... pós-período crítico que estamos passando. Eu conheço a história, eu vou dar o nome de João. João era um cara muito legal, assim, cara de família, super bacana, ele sempre teve um sonho. Nos últimos 10 anos, ele espalhou a palavra de que ele tinha um sonho. Porém, por muitas vezes, nesses últimos 10 anos, ele teve a chance de pôr esse sonho em prática. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você trabalhava e foi mandado embora, pegou um seguro-desemprego de 6 meses, por exemplo. Ele, certamente, talvez não seja o salário que você recebia antes, porém, ele te dá tempo, né? Mesmo recebendo em casa, ele te dá um tempo pra poder executar um sonho seu, né? Pra poder tentar, pelo menos, um sonho seu. Mas não, mas o João resolveu ficar no sofá, esperou 5 meses do seguro-desemprego passar e no último mês, ele voltou a procurar emprego. Legal! No sétimo mês, ele arrumou um trabalho, voltou a trabalhar pro mercado, feliz da vida, aliviado, porque o seguro-desemprego ia acabar. Porém, passou um ano nesse novo trabalho, o João já tava insatisfeito. Por quê? Porque quando você não coloca alguma coisa que você ama na ponta do lápis no seu dia-a-dia e faz tudo pelo dinheiro, só pelo dinheiro, as coisas passam muito rápido, porque você se acostuma a receber o dinheiro a cada 30 dias. E aí, a sua insatisfação com a execução de 8 horas do seu dia vem muito mais rápido. É muito comum, aconteceu inclusive comigo, você ter empreendedores que ganham muito mal, muito mal, por muito tempo ganhando muito mal, só que fazendo aquilo com entusiasmo, que assim, é difícil entender. E eu acredito muito que agora é uma hora boa pra você... Claro, é difícil generalizar, é difícil saber como tá a sua vida, o seu dia-a-dia, mas profissionalmente falando, especificamente dentro do seu trabalho, se você tá trabalhando home office e tá com algumas agendas livre, né, e gosta de fazer doce, às vezes você é um advogado, às vezes você é um publicitário, e aí gosta de fazer doce e tá trabalhando quatro horas por dia, reduziram seu salário, enfim, um caos absoluto. Saiba que todo mundo tá passando por esse caos, a maioria das pessoas, eu inclusive. Porém, nas horas vagas, é hora de plantar a sementinha do bem, é hora de acreditar no seu projeto, espalhar ele, não ter vergonha dele, às vezes as pessoas têm vergonha, falam, ah, quero vender trufa, quero vender doce, quero montar uma confeitaria, mas tenho vergonha de começar vendendo trufa. Poxa vida, pros amigos. Então não é um sonho tão forte dentro de você. Se esse sonho é forte dentro de você, aproveita a hora livre pra estudar, pra executar, fique entusiasmado com o seu projeto. Aliás, prefira, na medida do possível, ficar entusiasmado com o seu projeto do que ficar reclamando com o mundo ruim que todo mundo tá vivendo agora. Não é uma exclusividade só sua, a parada tá um pouco ruim, beleza? Eu comecei, eu passei alguns takes aqui da minha sala, da nossa produtora, porque sempre foi um sonho meu empreender, o meu sonho sempre foi gerar empregos e hoje eu consigo. Consegui por muito tempo na Fê Gourmet, um ateliê que tive junto com a Fê, né? E agora na produtora eu, junto com a Fê novamente, a gente consegue aí captar clientes, enfim, oferecer um conteúdo de qualidade, foto, vídeo e empregar pessoas, né? Esse é meu sonho, isso que eu sempre procurei e nesse período mais crítico que nós estamos passando aqui, o que a gente tem feito? Produzido coisas diferentes, como esse vídeo que você tá vendo agora, que é diferente das receitas, produzido coisas diferentes pra poder plantar outras sementinhas, sempre pensando no bem, tá? Então acredite nos seus projetos, é muito importante, é muito importante que você não tenha vergonha e acredite e seja entusiasmado com o que você sonha em fazer, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, é uma mensagem, não é nada de autoajuda. Ah, eu separei várias frases pra colocar no final dos vídeos que eu vou começar a gravar aqui pro canal ou que eventualmente eu vá gravar. E essa frase, deixa eu dar uma lida aqui que eu não fiquei decorando, né? Mas peraí só um pouquinho. Olha que legal essa frase, ó, somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um ato e sim um hábito. Quem falou essa frase foi o Aristóteles, não fui eu, claro que não, né? Não tem inteligência pra isso, mas pega essa frase final, reflete em cima dela e toca o seu projeto, coloca ele em prática ontem, faz, faz e faz, beleza? Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, dá um like, curte, enfim, compartilha, manda pro seu amigo aí que tá meio cabisbaixo, que tá precisando aí de uma força, de uma moral, tenho certeza que pode ajudar aí, tá bom? Um abraço e... Ah, um abraço não, né? Aquele abraço que já é conhecido entre nós, vamos nessa! E... Não, 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 não... E aí E aí Obrigado.